Eu quero iniciar a presença da Comissão de Direitos Humanos da UAB do Rio de Janeiro, Marcelo Schauhel, e agora, dentro, obedecendo a dinâmica aqui dos nossos trabalhos, vamos abrir para a pergunta. Primeiro, meu nome é Ronaldo Aguinaga, eu sou representante do PCB aqui, Partido Comunista Brasileiro. O que eu tenho minhas dúvidas aqui é que a Argentina, ao contrário do Brasil, se aprofundou extremamente com relação aos torturadores das Forças Armadas Argentinas. Tanto é que a ESMA, a Escola Mecânica da Armada, hoje seja um museu, um museu de lembrança da ditadura. Me impressiona ainda que ainda existam desaparecidos e não foram encontrados. A maioria dos corpos de vários militantes, motoneiros do Partido Comunista Argentino, do ERP, etc. Então, eu gostaria de saber qual é essa contradição entre o aprofundamento da denúncia e prisões, principalmente do primeiro chefe deles, o senhor Roberto Jorge Rafael. Eu pedi para o senhor repetir a pergunta, porque eu vou fazer a tradução para ele. Sim, objetivamente é o seguinte, mesmo complexo e mesmo profundo a abertura política e a prisão de vários chefes militares, vários não só oficiais, como subalternos das Forças Armadas chilenos, argentinas e policiais da Polícia Política Argentina, não foram encontrados ainda vários corpos de presos políticos. Isso me impressiona muito, porque há uma falha ou uma não vontade do Estado argentino de aprofundar e encontrar esses corpos. É só isso. ...de avançar com tudo o que foram as violações dos direitos humanos. De fato, tem um apoio muito forte, o governo tem um apoio muito forte ao Equipo Argentino de Antropologia Forense, que é esse que se dedica a fazer todas as exhumações para recuperar a identidade dos desaparecidos. Igual é muito complexo, se han recuperado identidades a partir de exhumações em cementerios e em fosas comuns, de um porcentagem muito pequeno, acho que são mil, até agora os casos um pouco menos, não tenho o número exacto, em torno a um número que são 30 mil. Obviamente, a ver, há sido um trabalho muito intenso, hoje há uma vontade política do governo argentino de favorecer e colaborar sobre a restituição dos corpos. Em Argentina também aconteceu, igual que a cá, e acho que igual de todos os países de Latinoamérica, que os que mais informação têm são os que menos falam. Obviamente que as identificações que se puderam fazer têm que ver mais que nada com fosas clandestinas em cementerios, que aí colaboraram muito outro tipo de testigos, testigos civiles. Mas se sabe que no Campo de Mayo, que é um lugar muito grande, há também corpos enterrados, mas essa informação têm os sectores militares e, obviamente, como eu disse antes, os que mais têm informação são os que menos o dan. Também, bueno, há habido muitos casos de corpos tirados ao mar, que isso já, a esta altura, com o passo do tempo, é quase impossível. Em seu momento, sim, apareciam, ou na costa argentina, ou na costa uruguaia, alguns corpos que se identificaram. Os corpos que foram arrojados ao mar já é praticamente impossível. Eu o que tenho a esperança é que, com o passo do tempo, aunque é difícil, haja pequenos arrepentimentos, ou, pelo menos, a culpa funcione de uma maneira tão grande que alguns, antes de morir, querem liberar-se, liberar-se da sangria que llevan em seu corpo e poder dar alguma informação. Porque, bueno, na Argentina, igual que acá, há habido um pacto de silencio. Digamos, por sorte, na Argentina, as expressões militares deixaram de ser tão fortes como em outros países da América Latina. Por sorte, na Argentina não passa o que passa em Chile, que mora em Pinochet e há miles de pessoas aplaudiéndolo ou despidiéndolo. Por sorte, na Argentina, isso já não passa. Até os diários mais conservadores, como o Diário de la Nación, ou o Diário de la Nación, que representa como um sector mais conservador. Quando vem o aniversário do golpe, o 24 de março de 1973, que na Argentina é feriado nacional, até um diário como a Nación é politicamente correto. Por sorte, na Argentina, passa isso hoje. Mas sim, há um pacto de silencio. Os militares não falaram. Os militares não falaram. Há havido muito poucos casos que têm colaborado em forma, sem dar os nomes e demais. Mas há uma voluntade do Estado, mas é difícil romper esse silencio informativo. E há arquivos, se sabe que há arquivos. Em algum lugar há arquivos. E há isto. Há arquivos que têm muitos dos que estão vivos. que esperemos que em algum momento querem, não sei, antes de passar a outra vida, querem estar um pouco menos livianos de tudo o que cargan em os hombros e dar alguma informação. Sim, em este processo judicial, para completar, há alrededor de 400 condenas a militares. Não todos estão firmes, porque têm que passar a outras câmaras, mas há alrededor de 400 condenas neste processo judicial de estes últimos anos. Esse é um dato muito importante. Em maioria dos casos estão no juicio, têm todas as garantias judiciales, obviamente. quando subem ao estrado, em geral, não têm falado para nada, não têm dado informação concreta, mas é tão abrumador a informação, os testemunos e as provas que há, que obviamente são condenados. Por mais que, mas nenhum militar subiu ao estrado, nem sequer têm um nível de cinismo que nem sequer têm assumido as desapariciones, nem sequer têm assumido a existência de campos clandestinos de concentração. Videla, no último livro, há insinuado, mas obviamente, a concepção deles tem que ver com o dever. Eles fizeram o que creiam que tinham que fazer para salvar a patria, de... Então, não há culpabilidade possível ainda. Oi, oi, você agora. Seu nome é, por favor. Oi, meu nome é Analu Fernandes, prazer. André, eu estou investigando algumas informações sobre o seu pai, o Norbert Hacker, e eu tenho duas perguntas que talvez você possa me ajudar. Além dele ser uma... Alô. Bom, meu nome é Analu Fernandes, eu sou da Comissão Nacional da Autoridade. Está dando para escutar? Ah, sim. Está ótimo. Bem, ele já era uma pessoa, ele já era um jornalista muito conhecido, mas eu tenho uma informação que eu não consigo confirmar, que ele ficou mais conhecido porque ele deu uma entrevista em Buenos Aires durante a Copa do Mundo, onde ele denunciou que haviam violações, graves violações aos direitos humanos. Queria saber se realmente é isso e se você tem essa reportagem. É um reportagem durante a Copa do Mundo. Meu pai, que estava no área de prensa e comunicação da Organização Montoneros, estava... Hicieron, junto com Juan Gelman, que é um poeta argentino que vive em México, conferências de prensa clandestinas em Argentina para dar como a contrainformação de o que ocultava a Organização da Copa do Mundo. Há um reportagem, há uma nota bastante extensa que saiu na revista Proceso de México, que está fecha na Argentina, que justamente dá conta disso, de poder revelar o que publicamente não saía durante a Organização da Copa do Mundo. É um artículo que saiu nessa época, nesta revista, que tem um exemplar. Conservo cópias. Sim. Aí você acredita que por conta disso ele ficou mais exposto. à ditadura. É possível. É possível. É possível porque publicamente em geral meu pai tinha um perfil mais político em um perfil alto. Então é possível que a partir dessas notas periodísticas tenha sido mais exposto. isso é possível. E por fim, você falou, mas eu não entendi bem e eu queria confirmar. o seu pai, duas pessoas o viram e foram essas duas testemunhas que disseram que ele foi pego no Brasil porque ele trazia dinheiro, que isto seria um chamariz, traria a atenção dos militares brasileiros. gostaria de esclarecer mais esse ponto. que ele foi Não sei se era verdade ou não que tinha dinheiro. O documento, este documento de Amnesty Internacional, o testimonio o fazem duas pessoas, Oscar Alfredo González e Horacio Guillermo Cid de La Paz. Eles são os que fazem este documento onde aparecem todas as coisas em Amnesty Internacional. Agora bem, eles nunca o chegam a ver, a meu pai. Tudo o que escrevem aí é por as coisas que escutaram. E entre o que escutaram era que para estimular os serviços brasileiros eles disseram que meu pai levava muito dinheiro. Ou seja, o ejército argentino, para estimular o secuestro de meu pai, ele disseram aos brasileiros, bom, esta pessoa que vem de México, temos que fazer um operativo para secuestrarla, mas, além disso, leva dinheiro, como se fosse uma espécie de botín de guerra para os brasileiros. Se traía dinheiro ou não traía dinheiro, não sei, minha mãe não sabe, mas sim que foi como o anzelo. Era isso que eu queria saber, se foram os três militares presos ou as duas testemunhas que falaram sobre esse tema. Não, estes três militares estão presos... E não falaram nada. Não, não, isso em algum momento estaria muito bom, talvez, lograrlo em Argentina. Estas três pessoas estão presas por outras causas. Estas três pessoas nunca foram interrogadas sobre o caso de meu pai. Estamos, talvez, vendo se há uma forma judicial de fazer isso, mas nunca foram respondidas sobre essa informação. Você viajou ao Brasil... Não, não foram interrogadas, não houve oportunidade judicial. Estão presos por outras causas. Por outras causas. Muito obrigada. Obrigada. Não, mas peço a todos o poder de síntese. Andrés, eu gostaria só de confirmar para ver se a gente fez um entendimento correto. O seu pai fazia parte do grupo dos motoneiros na Argentina? Sim, 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 sim. O último cargo que teve no ano 78 era o secretário de organização da rama política da organização de Montoneros. E, no caso, ele teria chegado no Brasil, os militares argentinos capturaram aqui de uma certa forma, e a tese, a hipótese é de que eles teriam levado o seu pai do Brasil para um campo de concentração na Argentina. Seria essa a tese? A hipótese... A ver, o que se sabe é que três militares argentinos viajaram aqui a Brasil. Que houve uma coordenação com militares brasileiros. Não sei que militares brasileiros, não sei como foi isso. É parte do que seria interessante saber. E sim, a hipótese quase segura é que esses mesmos militares argentinos que vinieron aqui a Rio, são os que o trasladaram novamente à Argentina. Depois do sequestro. Só mais a última pergunta para o consulado. Se seria possível, com base no depoimento do Andrés e nos documentos da Comissão da Verdade, solicitar a interrogação desses militares, se vocês podem... Quais medidas o governo argentino pode solicitar, né? Depois do que a gente ouviu e das provas que estão sendo coletadas. Na hora, foi isso que eu pensei. Ou a Comissão da Verdade e o Rio, por carta precatória, junto... Não sei como é que se chama, rogatória. Rogar. Acionar esses três sobre o sequestro, sobre a vinha. A última pergunta para o Andrés é em relação à lei... A lei de meios que foi aprovada ontem, o Vadir deu uma declaração dizendo que os países comemoram a lei. Você se sente também, de uma certa forma, contemplado com essa lei, tendo em vista que os próprios jornais argentinos... Volta. O Vadir deu uma declaração no início da mesa, congratulando a Argentina pela aprovação da lei de meios. Tendo em vista que a imprensa argentina colaborou na ditadura, as pessoas que sofreram com esse processo, no seu caso, você também se sente recompensado, de uma certa forma, com essa aprovação? E entende que é um caminho, a limitação? Entende que é um caminho importante para a democracia? Para mim, é um triunfo enorme que se tenha aprovado. Eu trabalho em cinema, ou seja, trabalho vinculado aos meios de comunicação. A lei se votou no Congresso por maioria, há cerca de três anos e estava travada judicialmente por as presentações, basicamente, do Grupo Clarín, porque obviamente tocava seus interesses monopólicos, como os governos de diários, canais de televisão, canais de cable, radios e outros. Ou seja, a nova lei de meios impedia que pudesse continuar a concentração dos meios. Para mim, que se tenha aprovado a lei de meios, é muito importante porque basicamente democratiza a produção, democratiza os discursos, democratiza as palavras, redistribui a generação de discursos e basicamente a propriedade dos meios. Obviamente, isto tem que ver muito com interesses econômicos. Por algo, a lei estuvo tan resistida, basicamente, por um monopolio informativo, mas principalmente um monopolio econômico. E, como todos sabemos, a informação é poder. E, nesse sentido, é muito bom para mim que a lei tenha sido aprovada. O que é a lei? Se era essa a pergunta. ...comitada a democracia. De atingir a possibilidade a sectores que não generam discursos, de que generen seus próprios discursos. A sectores que não têm a palavra, que generen suas próprias palavras. A lei profundiza a democracia, assim como os juíços e a reforma. Andrés, sobre a reunião que ocorreria em Rio de Janeiro, quando o pai veio de México para cá, seria com dois outros dirigentes montoneros disso. Eles têm informação de eles, como se depois foram presos, detenidos também. Em relação aos outros militantes montoneros que vieram para o Rio de Janeiro para a reunião com o pai deles. Se tem alguma informação se foram presos depois, enfim, o destino deles, quem são, enfim. Sim, há duas pessoas com as quais ele supostamente ia ter uma reunião, que um deles é Hugo Ibarzabal, e a outra é Ana Maria Mas... Não, é Ana Maria Masocchi... Não, Ana Inês Ciochini. Estas duas pessoas foram secuestradas muito pouco antes do seu filho de meu pai. Por isso, uma das versões nos vincula a eles, como dando a informação do viaje de meu pai. Agora bem, se essas pessoas viajaram ao Rio de Janeiro acompanhando aos militares argentinos, não posso dar fé, não tenho ideia se han viajado ou não. Sim, essas duas pessoas foram secuestradas antes, um pouco tempo antes, em julho, e foram liberadas ambas em diciembre do 78. Uma das elas, que é um caso bem complexo, nunca he logrado falar, Ana Inês Ciochini, foi um dos casos raros, porque formou uma pareja com um dos militares, um dos seus secuestradores, um dos casos do síndrome de Estocolmo. Um caso muito estranho, porque inclusive, ou seja, estive sequestrada, tem uma filha do seu primeiro marido que o mataram, e conviviam os três, uma vez liberados. E, é mais, em alguns juíços, onde a pareja, o militar, estava acusado, ela ia como familiar. Ou seja, com ela não tenho logrado falar. Con Hugo, que vive, uma vez liberado no ano de 78, foi a São Paulo, e vive ainda hoje em São Paulo. Com ele, eu consegui falar, há um ano e meio, e, bom, ele me disse que não me revelou informação nova, ou seja, o que me disse que a ele o secuestran, mas que ele não deu nenhum tipo de informação em torno a meu pai, e que ele não viajou a Rio, e que ele não participou nem colabora. É o que ele me disse, digamos. De aí, o que sucedeu? Não sei se pode citar em algum momento. Há casos que, às vezes, são complexos. Há casos que, se comigo não quer falar, por aí, em uma situação de esta, é muito mais complexo. Não sei. Pode ser que entremos de contato com ele. É uma reunião... Informal. ...publicidade para que ele se sinta mal. Tranquilo para falar, um pouco. Você pode tentar. Depois, se tem o contato, não vale a pena. Sim, sim, por aí, às vezes, é mais fácil... Sim, 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 vamos com tranquilidade. Vivo. Então, vou falar em português. Vou falar devagar em português. Você disse que seu pai era secretário de organização da Frente Política dos Montoneiros. Queria saber se você conhece, se você sabe quem são os outros, quais eram os outros dirigentes naquele período. Isso porque, enfim, para a gente saber quem que o governo argentino estava perseguindo e o que fizeram com essas pessoas. Porque, com isso, a gente consegue fechar o cenário de todos que foram perseguidos. E aí, enfim, um dos documentos, que já até comentei com você, ele cita o nome de algumas pessoas que estavam exiladas, mas não cita seu pai e não cita essas outras duas pessoas. Mas demonstra que o governo argentino, não só com o governo brasileiro, mas também com governos europeus, enfim, e outros estavam investigando isso. Então, é importante para que a gente construa esse cenário, saber quem eram essas outras lideranças que estavam junto com ele nesse período. E aí, saber se você conhece esses nomes, se você lembra, e se era sabido do governo argentino que seu pai tinha esse cargo tão representativo dentro dos montoneiros, ou se eles só não sabiam qual era o cargo dele. Sim, o governo argentino tinha um trabalho formidável de inteligência. Somos bons para o futebol e somos bons também para esse tipo de coisas. Lamentablemente. Lamentablemente. Não sei, vamos ver o ano que vem, o que passa aqui. Temos o dulce de leite, e temos a picada. Temos os assados, temos a videla, temos a alpapa, temos um pouco de tudo. Sim, sabiam, por suposto, já a essa altura sabiam perfectamente quem era o meu pai e o rol que ocupava dentro da condução de montoneiros. Claramente o sabiam. E claramente a meu pai o buscavam porque era a forma de chegar a condução de montoneiros. Quando falo da condução de montoneiros, que estava em México naquele momento, era Firmenich, Baca-Narvaja, Perdida, e posso dar alguns outros nomes, mas meu pai era a porta, podia ser a porta de entrada aos principais dirigentes montoneiros. Não só por o rol que ele ocupava, mas porque ele podia ser a porta para a condução, que era o que estavam já desde hace um tempo tratando de eliminar. Mas sim, depois te posso dizer os outros nomes. Ou seja, meu pai estava como em uma segunda linha de condução. Ele respondia basicamente a Perdida, a Roberto Perdida. Eu já conversei com o André na segunda-feira um pouco, e nós vamos conversar mais agora. Só para esclarecer um ponto na sua pergunta, talvez o Norberto Herveger era conhecidíssimo na Argentina, muito antes já. Eu peso dele na rota-feira, no braço juvenil dos montoneiros. Em 1974, era enorme. Jornal Notícias, concretamente, era um jornal dos montoneiros, não oficialmente. Tinha tiragens de 180 mil exemplares. Pensem, 74, uma população da Argentina, 180 mil exemplares, e uma tiragem que nunca houve aqui no Brasil, tem um jornal. E ele era o vice-diretor. Um cara conhecidíssimo já, etc. Então, não foi por causa da entrevista clandestina em 78. Não, porque eu estou perguntando, eu estou falando aqui. Se isso, eu estou perguntando. Sim, claro, mas... Agora eu havia perguntado. O pai dele era muito, muito conhecido. Mas eu me inscrevi para dizer o seguinte. O André me dizia, na segunda-feira, contando para ele como a gente comemorou aqui no Brasil, quando o Videla morreu, e ele dizendo, claro, todos comemoramos. Mas, paradoxalmente, o Videla era o único réu num processo, num único processo que mexia com o desaparecimento do pai dele. Então, esse processo foi extinto, porque o Videla morreu. Então, nesse momento, o caso Arberga não tem nada na justiça. O que eu acho, Adi, que poderia, poderia, é difícil, porque a gente sabe que os arquivos aqui no Brasil é uma coisa muito difícil. Mas acho que poderia abrir uma pista. Era. A comissão, na verdade, tem que ser nacional, mas vocês via nacional, enfim. Pedir, exigir, né? O controle aéreo que a aeronáutica fazia, dos aviões que vieram, argentinos que entraram no território brasileiro, em 78. É uma medida. Dois, ele mostrou um recorte jornal, tinha medido, que é uma notícia que a BI diz, a BI na época, acho que era o que eu fiz com o salario, com o presidente, se não me engano, diz que o passaporte em nome, um nome falso que o Arberga usava na época, tem registro de entrada, e que a Polícia Federal confirma isso. Bom, a BI diz. Agora, a gente podia correr atrás deste registro. Com esse recorte, inclusive, fica muito mais fácil eles assumirem a idade. Então, eu não estou dizendo, não quero documento da BI, eu quero documento da Polícia Federal. Enfim, eu acho que a gente podia buscar algumas coisas desse tipo, que fizessem com que se chegasse a esses três policiais, um do Exército, outro, enfim, o capitão, o sargento e o outro da agendarmeria, que teriam sido, vieram buscar no Brasil. Você tem o registro do avião, você pode tentar ver, se bate nesses nomes, ou seja, para tentar ter algum ponto de partida, para formalizar de novo, na Justiça Argentina, o caso Arberga. É isso. Sim. Como disse cá Luís, todos os dados que se podam recabar aqui em Brasil podem aportar muito para o juicio que se está levando adelante em Argentina. Como bem disse, eu comentava, com minha mãe somos querellantes no juicio do Plan Cóndor, que se iniciou o 5 de março deste ano em Argentina, depois de esperar três anos que começasse, esse juicio tem 106 casos e 24 imputados. Dentro dos 106 casos, a maioria principalmente são estrangeiros desaparecidos em Argentina. Uruguaios, chilenos, brasileiros, paraguaios, peruanos e bolivianos. E depois, há alguns casos, entre os quais estão Abéjer, ou seja, meu pai, Campiglia, e Pinus de Vistoc, ou seja, três argentinos desaparecidos em Brasil, estão em esse juicio. O tema é que, esse é um juicio como há sido tão masivo a perseguição e a desaparição na Argentina, há quase não há casos pontuales de um caso se são causas grandes. Então, o juicio do Plan Cóndor é a responsabilidade política da existência do Plan Cóndor, mais além de cada um dos casos particulares. Então, bem, de esses 106 casos, havia 42 que o único imputado, como dizia Carlos, era Videla. Ao morirse Videla, não há mais imputado, não há mais a quem acusar. O juicio continua com todos os outros casos, mas já não se vai a juzgar por o caso de meu pai, porque não há a quem, porque Videla era o único responsável político. Assim tudo, minha mãe e eu vamos a declarar no juicio, porque a nossa declaração pode contribuir a demonstrar a existência do Plan Cóndor, mais além do caso do meu pai. Então, obviamente, entre mais informação que eu tenha de a colaboração entre militares e entre argentinos e brasileiros, mais em esse juicio posso demonstrar a existência da coordenção represiva entre estes países. e seguramente, se encontramos dados muito precisos e nomes muito precisos, como alguns argentinos que temos, mais talvez alguns outros outros dados brasileiros, de esse juício grande se possa abrir um juício menor. Então, não é menor o que possa surgir da investigação deste caso para o que possa rebotar judicialmente, por menos na Argentina agora. Obrigado.